Toda hora tem gente pedindo ajuda para fazer a elétrica, a parte elétrica das maquetes. Como que a gente organiza a alimentação elétrica e faz o nosso painel de controle. Por isso eu organizei aqui um videozinho que tem especificamente essa dica para vocês. Espero que vocês gostem. Nós estamos usando como base essa maquete que nós já realizamos antes. Veja aí. São necessários os fios cabinho número 22, que são esses vendidos pela Fratesc, mas é claro, você não é obrigado a comprar deles. São recomendadas as cores vermelha, preta, amarela e verde, uns 3 metros de cada. Dois interruptores unipolares Margírios, que vão ser usados para os trechos isolados. Mas meio que qualquer interruptor pequeno serve, inclusive a Fratesc também vende. O dispositivo de proteção de desvios, referência 5000, que evita que a bobina dos AMVs frite. E naturalmente, o controlador Fratesc, que você vai ter caso já tenha um kit básico. Esse aqui é o diagrama para a ligação do circuito e também dos trechos isolados. Os pontos amarelos representam os locais de onde nós temos de tirar as talas de ligação dos trilhos. Somente de um lado. Vou mostrar daqui a pouco. Dessa forma, vai ser possível estacionar um trem nessas áreas para que o outro rode. Nesses trechos isolados, a gente vai ter de soldar fios vermelhos que vão para o controlador, mas não sem antes serem interrompidos pelas chaves Margírios. Só assim, a gente pode controlar qual trem vai funcionar naquele momento. Observe que somente um dos lados dos trilhos está sendo isolado. O lado alimentado pelo fio preto não é interrompido em nenhum momento. Veja só, a gente só interrompe um dos lados dos trilhos, retirando a tala. Agora, você pode fazer a ligação elétrica principal em qualquer ponto da maquete que não sejam os trechos isolados. É mais fácil trabalhar nas emendas. Eu faço um furo com a verruma para passar os dois fios, vermelho e preto. Esses fios terão de ser soldados por fora das grades, nunca dentro. Esses fios terão de ser soldados por fora das grades, nunca dentro. Com os fios encostados aos trilhos, eu aqueço um pouco com o soldador e aproximo o estanho. Raramente dá certo de primeiro. Se os fios não se soltarem com facilidade, quer dizer que a solda está boa. Raramente dá certo de primeiro. Agora vamos para os trechos isolados. Eu retirei as talas nos trilhos superiores de cada curva, olhando por esse ano. E aí 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 Vamos continuar então com o painel de controle e a ligação dos desvios. Já passou da hora de, pelo menos, posicionar os controles, por isso eu começo cortando esse pedaço de MDF que é fininho e vai servir para os nossos pequenos interruptores. Ele já tinha furos feitos com a Verruma, eu vou colocar 4 interruptores, embora a gente precise só de dois para ter a possibilidade de ligar outras coisas no futuro. Os desvios Fratesc vem com essa caixa de acionamento, ela possui uma bobina que faz uma alavanca se mover. Essa bobina depende de dois circuitos, o primeiro usa o fio verde de cima e o amarelo e o segundo o fio verde de baixo e o mesmo fio amarelo. Quando a gente terminar as ligações, o acionador de desvios vai fazer o serviço para a gente. Você precisa seguir esse diagrama, a primeira coisa vai ser ligar os terminais amarelo e verde do controlador ao dispositivo protetor, que é essa caixinha cinza. Desse dispositivo sai o fio amarelo que simplesmente se liga aos amarelos de todos os desvios. Eu não representei essas ligações para não ficar poluído. Depois, observe que cada acionador de desvios, essas coisas com duas alavanquinhas que vem junto com os mesmos, serve para acionar dois desvios. Elas devem ser ligadas conforme mostrado. Os acionadores também recebem um fio verde que vem do dispositivo protetor. as caixas de acionamento já vem encaixadas, a gente vai fazer um furo bem próximo a elas para poder passar os fios por debaixo da base. Já é hora de começar a mexer no painel de controle, porque depois que ele estiver montado, a gente só precisa ligar todos os fios. Eu uso esses pequenos parafusos em L para fixar o controlador. Já vou ligar ele ao protetor de desvios seguindo o código de cores. Daí, já dá para ir fixando cada coisa. Conforme você ache prático e ao mesmo tempo estético. a gente está meizando no painel, mas compartilha para fazer isso para fazer isso. Tchau! São necessários também mais alguns furos para passar os fios que restam. Todos serão ligados por debaixo da maquete. Agora eu estou colando aquela chapinha que contém os interruptores. E eis o nosso painel. Eu poderia ter colocado o protetor de desvios por baixo, mas como a maquete fica sobre uma mesa não ia dar certo. Bom, existem várias opções de configuração, incluindo ainda mais interruptores caso no futuro você queira ligar cancelas, luzes e outros equipamentos, por exemplo. Para fazer as ligações entre fios, eu sugiro o uso desse tubo termo retrátil que faz o papel da fita isolante. Mas é mais prático, você já vai entender. Além disso, na hora de ligar os fios, enrolar um sobre o outro já basta. Eles só vão se separar de novo se você fizer força. E aí E aí E aí E aí Bom, esse é o negócio agora. Vamos fazendo nosso trabalho de eletricista sempre olhando no diagrama, qualquer dúvida que aparecer. No final, a coisa vai ficar mais ou menos assim. Quanto mais caprichado, mais fácil vai ser fazer manutenção, caso um dia seja necessário. Então é isso aí. Espero que tenha sido útil e a gente se vê em breve. Até mais.